Bom dia, gente! Mais uma pequena receita que foi pedida para fazer um sabão tiramanchas ou um sabão branqueador, mas que fosse perfumado, tá? Então eu vou estar fazendo aqui agora bem rapidinho um sabão pra gente, tá? Tá? Toda hora tá, né? Então eu vou colocar aqui, ó, um litro de óleo. Meu óleo não está muito, tomar essas coisas que vocês vão ver aí, ó. Sempre procuro colocar uma coisa perto de vocês, pra que vocês possam ver, porque às vezes a gente está aqui e as pessoas me perguntam pela minha água amarela se eu coloco alguma coisa, tá? Não, não coloco nada, não. Um litro de óleo. Ok? E estando colocando água oxigenada, eu ia colocar uma de 20, mas eu estou sem, olha. Então eu vou mexicar e vou colocar de 40. Vai ficar forte, Andréia? Bom, vai ficar um produto forte, né? Já que eu vou fazer um litro só, eu vou colocar somente aqui, ó, metade. De uma água oxigenada de 40. Isso eu vou ver, porque eu estou achando que não vai ficar forte, não. Vai não. Eu vou colocar inteiro mesmo, gente, tá? A intenção é tirar manchas. Quero tirar manchas. Precisa tirar sujeira, né, gente? A gente fala tirar manchas, mas é aquela mancha de café, aquela mancha, né? Suco de uva. Eu não bebo, né? Então é suco de uva, essas coisas assim. A outra minha colherzinha é melhor, aquela... E aqui eu vou colocar também esse Ajax, furacão de limpeza, tá? E sem agressão. Ele é como se fosse um desinfetante, que também é para tirar manchas, então é potente, tá? Então aqui está falando que para a gente fazer 5 litros, a gente pode colocar até duas tampinhas dessas aqui. Dessa aqui. Só que eu quero saber qual é a quantidade. Então eu vou estar colocando aqui dentro. Para a gente poder ver. Ó. 25 ml, né? Mas eu vou colocar as duas tampinhas. Então, 50 ml de Ajax. Vai branquear o nosso sabão. Me pediu para fazer ele colorido. Mas, como é tirar manchas, eu vou fazer primeiro branco e depois venho colorido. Tá bom, gente? Então aqui, ó. A gente coloca o Ajax. Tá? Que esse aqui, eu vou deixar pertinho aqui para que vocês possam estar vendo. Deixa eu dar uma olhadinha se vocês estão vendo legal. Então. E aqui eu tenho 140 gramas de sódio dissolvida em água. Qual a quantidade de água, Andréia? Eu botei somente 100 ml, tá, gente? Mas veja bem, me fiz essa pergunta ontem. Para um quilo de sódio em escamas, você pode botar até um litro, 960 ml de líquido, tá? Para dissolver a sódio. Então a opção é sua. O ideal é que você não coloque pouca água. Porque senão vai engrossar rápido. Não vai saponificar. Não vai... Não vai ficar aquela coisa legal. E ao mesmo tempo, não é legal você colocar muita água. Porque ele não vai ficar muito rígido. Então a gente tem que realmente conhecer o que a gente está fazendo. Tá? Eu queria dar uma batidinha com o mixer. Mas se eu bater com o mixer, vai ser rápido demais. Então eu vou continuar batendo aqui. Tá? Acredito eu por uns 5, no máximo 10 minutos. E já volto com vocês. Certo? Como eu disse a vocês, ó. Não levou nem 5 minutos. Estou mexendo. Se eu bobear aqui, vai... Vai... Não vai nem me dar tempo de eu colocar na forra. Tá bom? Só aqui. Tem preferência dele ficar assim, gente. Nessa consistência. O caimento fica melhor na forma, tá? Porque com esse plástico aqui, já não... A lateral já não fica muito, né? Não esqueçam de dar a batidinha. Pra não ficar com ar. Certo? Antes que eu peguei esse certo, hein? Não é errado, né? Então tá aqui, gente. Vamos aguardar o resultado do nosso sabão. Sabão tira manchas, tá? Ele é pedido. Só não dei o nomezinho da pessoa porque ela não me disse que poderia falar ou não. Mas deixa eu colocar aqui próximo a vocês. Pra que vocês possam ver como ficou aqui. Tá, ó. Rapidinho. Tá aqui marcando 7 minutos e 58 segundos. Nós fizemos esse sabão. E eu espero que até daqui à tarde já esteja pronto. Beijos. Olá, gente. Resultado do sabão. Já já com água oxigenada, tá? Tira manchas. Então o sabão tira manchas. Eu até que acertei um pouquinho. Só um pouquinho torto, gente. Vamos ver como é que ele ficou. Ele ainda tá em período. Ainda tá secando, tá? Não está totalmente ainda enrijecido. Nós temos que esperar. Mas é só pra vocês possam ver. Como é que ficou. Lindinho. Bonitinho. Só temos que procurar assim uma forminha a mais. Pra não ter que colocar esses plásticos. Ó como é que ele ficou. Tá? Eu vou tirar uma fotozinha dele aqui agora. Então, gente. Como é que ficou. Ó. Esse aqui já separou. Esse também já separou. E esse. Então esse aqui demora um pouquinho mais pra secar. Mas mesmo assim, ó. Vocês sabem que eu gosto de dar palmada nele, né? Olha por dentro. Olha que coisa linda. Tá? É nosso sabão de água oxigenada. Com a barra bem maior essa aqui. Tá aqui, ó. Nosso sabão de água oxigenada com a Jax. Pra poder perfumar. Ele está super perfumado. Tá? Tô com a mania de tá, né, gente? Vamos mudar, né? Falar tô. Tô. Modificar um pouco. Modificar um pouco. Então está aí. Espero que vocês gostem. Respeitem o período de cura. André é o período de cura. Eu deixo de 15 a 21 dias. Tem uns que 10 dias ele já tá assim. Já não tá formigando a mão. Mas mesmo assim, eu costumo deixar pelo menos uns 15 dias. Pra uso ou pra vender. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Vou tirar mais uma foto. Pra que vocês possam ver. E aí vocês coloquem numa forminha melhor. É... Vejam direitinho. Eu tenho a minha balança. Mas só que a bateria dela... Ela... É... Acabou. Então eu tenho que trocar a bateria da minha balança. Pra poder estar pesando. Pra vocês verem. Que ela está... Ela não estava assim, sabe? Por aqui. Ah, achei. Achei a minha balança. Achei a minha balança. Eu não sei nem se ela tá funcionando ainda. Mas eu vou... Eu vou ver aqui. Se tá novíssima. Porém, ela não estava... Vamos ver se dá pra gente ver aqui. Vamos ver se vai ligar ou não. Ó. Tá fraquinha. Tem que trocar a bateria. Tá vendo, ó? Senão eu já poderia estar pesando pra vocês. Mas a próxima eu vou pesar. Tá? Pra que vocês fiquem sabendo. Essas duas barras aqui centrais. No mínimo. Uns trezentos, trezentos e cinquenta gramas dela. Então aqui, ó. Setecentos. Com duzentos dessa aqui. Sete. Vai dar um quilo, cem. Um quilo por aí. Foi o que deu. Aqui o nosso... Um quilo e duzentos. Tá bom? Deus abençoe vocês. Gente, consegui consertar rapidinho. Então deu justamente aquilo que eu falei. Um quilo cento e noventa e cinco. Eu achei que ia dar um quilo. Um quilo cem. Deu um quilo cento e noventa e cinco. Quase um quilo duzentos. Tá bom? Beijos.